Quando um coração que está cansado de sofrer Encontra um coração também cansado de sofrer É tempo de se pensar Que o amor pode de repente chegar Quando existe alguém que tem saudade de alguém E esse outro alguém não entender Deixe esse novo amor chegar Mesmo que depois Seja imprescindível chorar Que toa fui eu que mantelei raciocinar Nas coisas do amor que ninguém pode explicar Vem nós dois vamos tentar Só um novo amor Quando um coração que está cansado de sofrer Encontra um coração também cansado de sofrer É tempo de se pensar Que o amor pode de repente chegar Quando existe alguém que tem saudade de alguém E esse outro alguém não entender 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 Se inscreva no canal Só um novo amor E esse outro alguém não entender E esse outro alguém não entender E esse outro alguém não entender Obrigado.